Para a edição que comemora os 60 anos do Rally Vinho Madeira, a novidade do figurino é o regresso da consecutiva da Boa Ventura. Desde que houvesse a ligação, garantida a ligação, a Santana, entre São Vicente e Santana, que uma prova como a Boa Ventura tinha que estar no Rally Vinho da Madeira. E como sabe, são 60 anos que faz o Rally Vinho da Madeira, desde a volta à ilha, são 40 anos de Rally Vinho Madeira no campeonato da Europa. E portanto nós quisemos fazer o figurino mais adaptado possível àquilo que tinham sido os Rallys às voltas à ilha. Está confirmada então a entrada da classificativa da Boa Ventura. Haverá também a subida da Serra de Água. Num Rally que é garantido por Paulo Fontes, será quinta, sexta e sábado. Há algumas pequenas alterações, mas não há novos troços. Há, digamos assim, a subida da Serra de Água para o Rosário, portanto que já não se faz há algum tempo, mas devido a essa situação que acabei de referir, vamos fazer na sexta, o Rally será quinta, sexta e sábado, voltando ao figurino que era dos últimos anos. O ano passado devido ao ferro e ao horário do ferro tivemos que fazer uma alteração de última hora, mas este ano vamos, porque a festa vai, terá que se dar no sábado, ainda por cima comemorando esta, como eu disse, as suas datas, e vamos fazer o Rally um pouco mais corrido, digamos assim. Quanto a pilotos, o dirigente máximo do Clube Esporte Madeira já confirmou que há pilotos que querem regressar à mítica prova madeirense, mas também quer fazer uma aproximação à Espanha. Com muita satisfação, há alguns pilotos que já estiveram na Madeira e que se apresentaram muito rápido, que nos estão a contactar. Portanto, a partir do momento que já temos as condições, faltamos algumas coisas sobre o transporte, gostaríamos muito de fazer uma aproximação com Espanha e Canárias, tanto nos Rally dos Colados como no Vinho Madeira, e vamos tentar por essa via também ver se temos cá alguns pilotos. Rally Vinho Madeira, edição dos 60 anos, prova que está agendada para os dias 1 a 3 de agosto. Rally Vinho Madeira